Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei aqui esse piquenique Primeiro para agradecer pelos quase 3 mil inscritos que a gente está completando no canal A gente está bem pertinho de chegar nessa marca e eu estou muito feliz Porque quando eu comecei a gravar eu não imaginava que a gente ia chegar tão longe E eu preparei um presente para vocês, uma surpresa Que quando a gente bater os 3 mil inscritos aqui no canal eu vou liberar para vocês Foi uma coisa que eu demorei muito para fazer, para elaborar Que eu fiz de todo o meu coração e eu espero muito que vocês gostem dessa surpresa Então se você não é inscrito e você quer saber o que é Já aproveita e se inscreve logo aqui no canal, dá uma curtida nesse vídeo Para você ficar sabendo qual é a surpresa assim que a gente bater os 3 mil inscritos O outro motivo pelo qual eu preparei esse piquenique Foi porque eu realmente nunca imaginei que lá no começo a gente ia chegar até aqui Então eu vim aqui para a gente relembrar os bons momentos Para quem é novo aqui no canal poder conhecer os meus vídeos favoritos Os vídeos assim que eu mais curti, gravar e para quem já me acompanha há muito tempo Poder relembrar isso comigo Bom pessoal, então o primeiro vídeo que eu queria relembrar aqui para vocês Foi o primeiro vídeo que eu postei no canal Foi assim um impulso, eu comecei a gravar por um impulso Porque eu comecei a assinar a Glenbox e eu achei que ia ser muito interessante compartilhar isso no canal E assim que chegou a minha Glenbox eu me sentei no chão do meu quarto Liguei a câmera, não tinha tripé ainda E eu comecei a falar sem nem saber se a câmera estava ligada direito, se estava filmando mesmo Acabou que o vídeo ficou sem foco Mas eu me orgulho muito por ter postado, por ter começado Porque se a gente ficar todo o tempo deixando para depois acaba que a coisa nunca acontece Então mesmo ele fora de foco eu postei no canal Aí o segundo vídeo já foi melhorando E assim foi até que a gente chegou no vídeo do Cinto de Pérolas Que provavelmente todos vocês já conhecem Foi o vídeo mais conhecido aqui do canal E eu realmente não sabia que ele ia tomar uma proporção tão grande Eu acho que o mais importante é que foi uma ideia que eu vi Eu sabia que nunca ninguém tinha feito no YouTube O segundo vídeo que eu tenho para relembrar Também é um dos meus favoritos Foi muito divertido de gravar Eu passei noites em claro testando as possibilidades para ele Que foi o vídeo do quadrinho da moldura rápida, fácil, bem baratinha Que eu ensinei para vocês aqui Eu fiquei testando os melhores cortes Os melhores papéis para cobrir E aí eu cheguei naquela fórmula que para mim foi a fórmula perfeita Depois daquele quadrinho que vocês viram no vídeo Eu já fiz vários outros Já dei de presente de Natal, de presente de aniversário Já fiz até vários para decorar o meu próprio quarto Então é uma ideia muito, muito, muito legal Para você que quer repaginar sua decoração Não sabe como e também não tem dinheiro para fazer uma coisa muito elaborada E o terceiro vídeo que eu tenho para relembrar com vocês É o vídeo do Letrê Luminoso Esse com certeza foi o vídeo que eu mais me orgulhei de terminar A edição demorou dias A própria gravação demorou 3 dias para ser finalizada Ela também mexe com a parte elétrica O que eu acho mais legal Realmente foi o que eu me orgulhei muito em fazer nesse vídeo Porque eu pude mexer um pouco com a parte elétrica Eu desentrapei fio Eu isolei fio Então foi muito importante para mim ver o projeto finalizado Principalmente quando eu terminei o vídeo Porque a edição desse vídeo foi um trabalho muito pesado Eu fico muito feliz que as pessoas estejam gostando E eu também não poderia deixar de fora as duas viagens que eu fiz vlogando A primeira viagem foi a viagem de Orlando No começo de 2015 Já faz um ano Então estou bem nostálgica com esses vlogs Com essa viagem Foi a primeira viagem que eu fiz E documentei tudo para o canal E eu acho que foi muito legal passar essas informações para vocês Passar tudo que eu estava vivendo E foi muito divertido poder vlogar também Eu não sabia que o vlogar era tão divertido Também teve a viagem do Chile Que foi muito legal Foi muito divertido Foi a segunda viagem que eu documentei aqui no canal E eu mal posso esperar para que venham muitas outras Para que vocês se divirtam comigo E possam viajar junto comigo para onde quer que eu vá Então é isso Eu queria agradecer mesmo Do fundo do meu coração Por todos esses momentos que a gente já passou juntos até aqui Por esses 3 mil inscritos que estão quase se completando Então curte aqui o vídeo E não esquece de se inscrever Porque quando a gente bater a marca dos 3 mil Vai ter um vídeo surpresa Vai ter o meu presente especial para vocês Que é algo assim que eu fiz de todo o coração E que com certeza vocês vão gostar É uma coisa que está todo mundo querendo agora Só que custa bem caro E eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente Então eu acho que isso vai ser bem legal Eu espero que vocês gostem Muito obrigada novamente Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau